e aí pessoal tudo bom com vocês espero que sim tudo bom graças a deus mais um mais um dia né se você não consegue a gente é sobreviver uma ótima manhã hoje vai ser estiado tá bem bonito acho eu acho que vai ser estiado já vem muito três ou quatro que chove eu vou mostrar aqui pra vocês umas coisas aqui a água a nossa redor aqui olha a galinha aí vou mostrar aqui pra vocês tomando a licita já deu uma galinha ali ela tá querendo ir pra cá já tem que comer mas está querendo mais eu vou mostrar aqui pra vocês é um pouco a gente plantou aqui que tá bem bonito eu vou vir aqui aquela pra você ver um espécie de furor que eu trouxe uma sementinha tá nascendo pra gente mudar acho que matam botando até agora não deu lá gata não graças a deus eu vou girar aqui a câmera pra você ver tá aqui tá pessoal aqui já tá aqui a cita cita olá gente bom dia gente mostra ai as florzinhas cita aqui os pés de planta aqui tudo isso aqui é pé de planta e aqui da canteiro das plantas como tá bonita aqui os canteiros ela bota as florzinhas vermelhinhas outras cor de violeta olha que linda e aqui é um beijo de seco ali ó esses aqui lá vão mudar esse tudinho a gente vai ficar bem bonita é né cita é assim aliás fala que tu plantou é fava grande olha a linda sua água grande deixa eu dar uma mostrada aqui ó ó como elas estão cresceu que só aqui ó ela também bota muita é que preste para comer cida é e aí meu beijo tem que eu ter esse bolinho eu não sei que esse bolinho aí ó e pede coqueira mulher mudou para estar mais dois eu vou arrumar só para tomar os dois tá bonita eu botei as trumas nele porque esse bolinho ó ó e aqui o outro que eu prantei aqui ó tá para nascer aqui ó acho que o mate tava se deve lá não é se não ficou bonito ficou linda as tomates acho que foi até que a mala a garba dá para não cair acho que não tá mesmo aqui ó ela já tá botando os cachos dela ó ó tá vendo gente tá botando tudo bem botando ó é tão grande ó eu botei estroma aí ó vou buscar lá no meu quadro Patrícia ó tá botando tudo e aqui é um pezinho de morango de morango então a gente não vai fazer tá muda foi um que trouxe nosso pé de laranja para o cano ó carregou que só beleza porque eu tenho outros lugares de limão deixa só um ó ó ó ó tá maravilha nossa eu tô pedindo coisa que vai passar aqui ó aqui se dá um moranguinho gente tá ó e amadureceu um ó mas quero mandar ver eu tirar já tenho aqui maduro vou tá botando mais uns dois ali outro aqui ele tá fazendo aquelas outras mudinhas ali pra mudar tá lindo tá ali mais outras ali mesmo mais tomate o pé de pimenta tá carregado que só tá, ela tá aqui numa vaqueira a gente tá na bota dela a chapa dela quebrada de cabote aqui ó essa aqui tá botando muito a tomate botando flora botando mais é a melhor eu vou amarrar ela aqui depois eu vou amarrar vou pegar uma flor de bananeira pra amarrar ela aqui pra ficar bonito tá de medo eu vou comer uma pimenta dessa ó eu já comei carregou que só tá rindo tá bonito o pé de de quiaba aqui ó vem aqui ó a rara do outro lado aqui ó mantém carregada tem que escorar a gaia cida quando ela crescer mais já não olha olha poxa agora carregou aqui é um limão ele não para de botar não para de bota direto não é que na laranja não a laranja já para dá um tempo pra poder botar o que caiu se não era era pouquinha era muito ainda era cida era vamos tirar uma prova aqui ó figura aqui cida filma aqui eu é do desligar desligar tudo eu aviso aí vem para nós tirar aqui é o pé de ameixa que o meu amigo meu vê lá eu botei o estruo no pé dele ó como ele tá bonitão o pé de ameixa aqui o pé de cacau eu botei mais aqui também ó ele aqui ó como ele tá bonito tá bonitão e aqui é a minha broba vou tirar com a camadora para eu comer ela tá madura tá tem nada não quando ela tá madura é assim cida ó cê tá vendo deixa eu tirar logo isso pra você ver foi muito acento pode cabra isso não que não ela atura mais com isso aqui ó tá vendo você tá rica tá madura tô vendo é madurinha tá bem vermelhinha tá vendo tô vendo aí devido a chuva ela botou pouco só tem essa e mais duas ali mas as duas já estão vingadas também já estão vingadas as outras já grandona ela vai ser mais pequena ela botou grande eu não sei se ela vai botar mais só tá cheio de tom amarelinho tá tá tô vendo aí só aqui ó ó mas ela ainda tá cortando flor né essa aqui tá vindo ainda aquela ali já tá madura ali já tá madura aquela outra ali tá 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 madura porque olha a cor dessa e olha a cor da outra tá vendo tá vendo ela lá dentro tô vendo aí tá madura que vira em mão agora você vai comer ainda hoje você vai comer ainda hoje por aí você vai comer meio dia é aqui eu vou fazer isso aqui ó eu vou fazer essas por aqui ó não tá bonito olha aí ó tá vendo Cida? tô vendo ficou bonito ficou essa aqui é a batata segura você vê se tá caindo Karen, tá vendo? ó isso aqui ó as batatas aqui eu vou fazer primeiro foi essa deixa eu ver se ela já tá tão grande ó Cida lá já aqui ó ó tô vendo 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 tô grandinha tá vendo não engrossa mais porque a chuva vem direto é verdade aí não engrossa lá fica mais fina gente mas da chuva também pra chuva é muito aí não engrossa muito deixa eu botar mesmo pra cá aqui ó aqui ó aqui é a chuva que matou é só pra aí deixa eu botar mais terra é ó esse aqui é eles aqui o botão aqui ó ó as abel cojenta tá vendo Cida? ó tô vendo isso é abel de Uruçu Cida não é abel da casa não engrossa não ó aqui um pé de botão aqui Cida ó a mudinha ó essa mudinha dele esse grandão aí ó tem outra aqui tem esse aqui ó um aqui ó cadê a outra? olha o que mais Cida tem outra ali que eu tô vendo olha olha ali ó porque a folhinha tá ruída eu vou mudar um negócio assim que tem um vindo querendo um de vindo quer uma né e outro vindo quer outra tem uma bem grande aqui por aqui ali lá perto do pé de rosa aquela lá esse é um também? é um pé titanga esse aqui né sim é ó esse é o pé de rosa que eu trouxe da casa do pai da mãe de Franciele eu trouxe um outro mas isso escapou pouco acho que vai ficar chovendo tá bom uns três aqui subindo foi esse esse pé de rosa aqui daqui um dia vai ser toda pitanga aqui é pitanga é pitanga é eu acho gostoso eu vou até mudou teu pé ali pra trás acho que olha lá pra trás é bom né é olha aqui olha aqui as florzinhas floriu esse a gente vê o que cor era esse aqui né esse matinho esse é pronto aqui olha ela tá moiada não preste nem para limpar de enxada mas vou fazer um serviço ali mas não preste olha tá bem moeadinho deixa eu tirar a terrinha dele olha que é mais melhor é floriu é bonito é bonito é bonito é esse aqui é dele é dele é dele vai tá vendo aí ó outro pé aqui de pitanga tem pouquinho esse dado aqui ó outro pé de pitanga tá vendo nasceu eu vou pegar uns pedaços de coisa mas eu vou mudar eles olha gente ficou bonito aqui ó ficou né só eles aqui ó não tô ali pra enxada aí que eu enxugar mais ficou lindo e ali pra dentro tem uns pés de rosa perto da brobeira já morreu mata peraço ficou bonito pronto eu quero eu quero apertar o que os pés de flor aqui ó aqueles lá sim preste ó esse daí esse daqui pra mim é daqueles mas tem que botar mais terra aqui ou não não né tem não só apertar eles aqui né tem que ficar aqui nesses aí bonito ó é aqui gente ó a gente tem uns aqui ó você vem encorregar aqui eu tenho medo de luz aí tô vendo ó aqui ó nossa vai pegar vai vendo ó tô vendo ó pegou ó ó pessoal aquela foi o cruchê acadêmico pegou ó os pés olha dá pra fazer mudou não presta só acho que tem que ser a foia não e é pra plantar mais vocês aí deixam comentário vocês aí que sabem da cidade desse qual o nome dessa planta pegou tudinho assim pegou e pegou se dá foi vai gente os pés deles aqui ó arranquei esses aqui isso é mato é mato ó eu vou chegar na terra nele pode botar uma coisa de galinha por aqui tá bom só tem muito e é a pimenta tá flor florando isso aqui é o que é groselha isso aí é mato isso aqui não é daqueles lá de cima não é muito mas quando eu pegou aí foi ó vamos botar pra boleta o fofacachado um pouquinho né é é bom vai fazer coisa aqui né é é é pra dizer que é isso que é isso é o trepadeiro aí é o talo dele onde vem é daquele que nós vimos lá na praça de garanhuns e é é do mesmo ele sobe é sobe aí as ramas já querendo enramar é deixa ver vai cair né vai subir aí ó as ramas dele que nem um zunho de gato deixa a mão retirar a minha paela aqui é duro viu vamos descobri-lo aqui né é vai deixar ficar mais melhor aqui ó fica é é vai subir aí e jogar mais galho ficou bonito olha aqui as beijinhas vamos plantar lá manda plantar aqui né um carrinho também faz uma carreira tem de sair tem um monte de pele ó tem um monte de fluta aí não tem isso aí tem olha eu continuo vim ó vou dobradinha só mesmo depois já mudou naquele lá pra cá que eu tenho novinho mas melhor é aqui ó aqui ó aqui é pronta gente depois já vou deixar ó senão a gente vai outra coisa aqui eles vão atrapalhar aqui os pés de planta é né é uma coisa outra é e aqui o que azeitona é azeitona e é é deixa eu colocar lá dentro as galinhas não comer ele cresce lá dentro tá bonito tá tá é babosa as plantas aqui assim encheu d'água gente deixa eu derramar a água vou comprar um caqueirinha pra botar ele é porque não tem não tem furo na latra né ah pois gente é isso aí ah pois gente é isso aí mais um vídeo gravado aí deixa o joinha e mais a patroa aqui olhando aqui as plantas é nós vamos mudar tiramos uma brobana grande né Cida é já vai quando é que eu gosto de meter a broba pra nós vamos usar meio dia vou cozinhar e é isso aí mais um vídeo gravado deixa o joinha vamos ver o joinha com a Cida preparando os cantos mais minha pra nós plantar mais as plantas né é e é isso aí o morango botando vai ficar muito alegre quando você acordar vai até o próximo vídeo se quiser valeu gente tchau 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 pausa aí Cida tchau